Asneira Pod Que no final não apareceu um cientista louco Pra juntar todo mundo um na bunda do outro E virar senta o teu irmão Meu Deus, que nojo aquilo lá É, aquilo foi bem triste Foi um momento bem... Eu não tenho muito orgulho de ter vivido Aquele momento não E estamos aqui também com o cara Que se o filme de ficção científica não tiver Usuário de drogas, ele nem assiste D2 Opa, o negócio é a gente comprar as pãs De novo não, fala outra coisa Eu acabei de editar essa porra dessa entrada Horrorosa sua no outro podcast Voltando aqui, depois dessa merda que o D2 Quis falar, hoje temos aqui a participação Ilustre do Marçal Que aparentemente tinha aposentado da vida de podcaster Mas quando eu apresentei A pauta aqui de filmes de ficção científica Ele ficou todo eriçado E quis voltar pra gravar, ele até curtiu a pauta E falou, ô Marçal, vamos gravar Não, pode deixar, vamos marcar um dia pra gravar Bom, a gente hoje vai falar aqui De um assunto que eu e o Marçal E o D2 também, mas eu e o Marçal a gente discutia bastante Quando a gente trabalhava junto Porque esses filmes de ficção a gente sempre conversava Assim, a gente achava bem legal esse papo A dinâmica aqui que eu fiz foi mais ou menos a que a gente fez no podcast passado Sobre zumbis Como filmes de ficção científica tem um leque muito grande Geralmente a ficção científica Ela não é o cor da história, né? Geralmente é uma história que tem ficção científica Então a gente meio que deu uma dividida aqui Fizemos os blocos divididos em subplotos da ficção científica Tipo, primeiro aqui a gente vai falar sobre filmes futuristas Outro sobre a invasão alienígena Espaço Então vamos lá conversar sobre alguns filmes Começando aqui com os filmes futuristas Eu já vou começar assim com o Pé na Porta Que pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi Que com certeza tá no meu top 3 de filmes mais fodas Só o primeiro, claro, né? Os outros é bosta Mas o primeiro é foda Que é Matrix, cara Há controvérsias É, há controvérsias A gente já falou disso já também Inclusive, a gente já falou disso Tem podcast gravado sobre isso Mas, pra mim, assim, o melhor de todos, assim É o Matrix É o primeiro filme do Matrix lá Que é uma discussão muito foda De um futuro, né, cara? Que as máquinas controlaram Que, inclusive, eu sempre falo que Matrix é o futuro do filme desterminador do futuro Que as máquinas conseguiram vencer os humanos E tão controlando os humanos Porque se você for olhar a timeline dos dois filmes, assim Casa, né, cara? Faz sentido, né? Mas o core ali é o quê? É o futuro que as máquinas controlaram o planeta E usam a humanidade como pilha Como energia O filme do desterminador do futuro é o quê? É as máquinas se revoltando contra os homens Se você pegar A gente já falou que já Aquela Desenhos animados lá Animatrix Tem um episódio lá Que é mais ou menos A história do desterminador do futuro Que é o quê? Quando as máquinas começam a ter Consciência, né? De estarem, tipo, entre aspas, vivas Entendeu? Elas podem ter escolhas Elas começam a se voltar contra a humanidade É o começo do filme desterminador do futuro Só que a diferença do desterminador do futuro É que tem uma inteligência central Que controla tudo, né? Lá é mais o robô em si Tem sua própria inteligência Mas se for parar pra pensar É mais ou menos isso E se for parar pra pensar um pouco mais ainda Tem um filme aqui Que eu não tinha colocado na pauta Mas que me vem a memória aqui Que aquele eu robô do Will Smith É, tipo, a história antes Do Exterminador do futuro Só que no Smith, né? Ele é fodão A gente já falou aqui no podcast anterior, né? Que ele salva o mundo, né? Porque se não tivesse o Will Smith lá O futuro daquele filme eu robô Seria o futuro do Exterminador do futuro Com certeza Cara, é... Se a gente for... Eu acho que contar a história O plot de Matrix É idiotice, né, cara? Então, tipo assim Eu acho que Quem não conhece Matrix Não deve ser da Terra, velho Não é humano Exatamente, cara Não é humano nem máquina, né, cara? Matrix é tão rico Abriu tantas possibilidades Que até hoje Existem inúmeros canais do YouTube Que falam sobre os easter eggs de Matrix O filme que a gente tava discutindo aqui Antes da gravação Que tá na pauta Que é o filme Expresso da Manhã É muito foda Porque ele é um futuro Que parece que a Terra Tá na Era Glacial novamente, né? E somente o trem Consegue se manter em movimento E cria uma estrutura Ali dentro Que o povo consegue viver lá dentro Praga Então, tipo assim Tem todo um ecossistema ali, né? Tem todo um ecossistema social É bem complexo Mas é muito foda Inclusive Tá tendo uma série agora Na Netflix Que é também Porque esse Expresso da Manhã Ele é baseado num livro Que aí fez o filme E agora tá sendo a série Então, tipo assim Tem três fontes aí Que você pode absorver a história, né? Mas aí o filme Eu acho ele muito foda É uma discussão bem bacana aí Sobre classes sociais Sobre pessoas que estão em classes sociais Mais abaixo ali Tentar se erguer Subir socialmente É bem interessante mesmo Eu acho esse filme em particular Eu não acho ele Eu não gosto muito Da parte de ficção científica dele, não Mas é aquilo que a gente sempre comenta, né? Se a gente for levar filme De ficção científica a sério A gente não assiste nenhum Mas a parte de crítica dele Social É muito legal Você vê que A parte mais populosa E mais pobre Fica no fundo Vem toda aquela questão De quanto mais à frente do trem Mas é elite Associando a cabeça do trem A como se fosse um comando Mas tem um negócio Com relação àquele filme Que eu acho fantástico Eu, mas o Elvis Já comentamos isso diversas vezes Que é a questão De controle populacional E no final Tem um plot twist lá Que o cara fala Que aquele velhinho lá Que eu acho Sabe o que eu tô falando? Um velhinho que não tinha braço? É, tinha um velhinho lá Que ele era o líder Da insurreição E ele vai até uma etapa Do vagão Ele morre lá Eles enfatizam várias vezes A questão da perda do braço A perda do braço No final você descobre Que ele perdeu o braço De certa forma Porque ele se sacrificou Num tempo passado Onde as pessoas começaram A matar os outros Pra comer E aí é a lei do mais forte, né? Aí teve um momento Que ele falou assim Ah, vamos retomar a humanidade Aí esse cara foi E falou assim Olha, pra ninguém Precisar ficar matando esse aqui Toma meu braço Então ele sacrifica o braço Então as pessoas lá Que não tinham partes do corpo E eram amputadas Eram vistos como Essas pessoas que sacrificavam Em virtude de manter O mínimo de civilidade ali Mas no final Você entende que na verdade Ele foi enviado lá Pra aquele pessoal lá Pra justamente isso Que de tempos em tempos Eles precisavam Diminuir a população Tanto é que termina Não lembro se vocês lembram Dono lá da locomotiva Propondo a liderança Pro Capitão América lá E aí tem todo aquele negócio Ele tava aceitando já Ele já tava comprando a ideia Quando aquela japonesinha Lá com a oriental Ela vai Alerta pra ele Que não Aí ela mostra Solta uma Uma parte lá do trem Que tava no chão Tipo uma escotilha E mostra que um menininho Tava lá dentro Fazendo o movimento De uma peça Porque as peças do trem Iam tendo desgaste E eles iam pegando As crianças menores E enfiando naquele ponto ali E pra sempre ali Ela ficava Aí ele volta a ter de novo Vai e quebra o acordo Com o camarada Mas a crítica daquele filme É que é bacana Com certeza Um comentário que eu tenho Desse filme É que Primeiro Tem um simbolismo muito grande De ser um trem No filme Porque o trem Ele é cíclico De tempos em tempo Ele vai passar Pela mesma estação Então Aquele momento Que tem até uma cena Desse filme Que quando ele passa Pela estação E se completa um ano O ano é medido ali Dentro agora Do trem A galera Meio que para Todo mundo E começa a comemorar É o ano novo O ano novo Exatamente Então o pessoal Meio que se esquece De toda coisa Eu costumo falar Que esse filme Faz uma crítica Muito grande Mostrando o que seria A pior face Do sistema Que a gente vive hoje Onde você tem A ideia das classes sociais E as classes sociais Mais baixas Tem normalmente Os piores trabalhos E muitas vezes O pessoal de classe social Mais alta Usa elas Para substituir A máquina Praticamente A vida Da classe social Mais baixa Nesse trem Ela é quase comparada Ao mesmo valor De uma peça do trem Que mantém Esse trem funcionando Tá ligado? Então ele tem Essa ideia Do ciclo O que esse cara Começa Desde lá Da classe mais baixa Até chegar Ao comando do trem É ver O quão decadente E isso que deixa O filme mais triste Tá ligado? O quão decadente Até mesmo Que as sociedades Mais altas Que as classes Mais altas Ficaram Vou falar resumidamente O que é Blade Runner Que é um filme Legal Mas eu custei A conseguir ver ele Porque ele era Meio lento Nossa cara Você falou tudo Eu acho ele Meio lento Eu custei A conseguir ver ele Todo Eu assisti Blade Runner Eu era criancinha Naquela época Eu não tinha Um meio Que lembrido Caralho Sabe Mas eu assisti Blade Runner Eu era muito jovem E eu vou te falar Cara Que quando eu assisti Aqui o filme Pela primeira vez Eu assisti Um filme chato Pra bosta Um filme lento Só que depois Você vai Revisitando Eu já assisti Blade Runner Umas quatro vezes Aí você vai entendendo O que o cara vai falar Mas assim O que você falou Ele é outro Outro espectro Da questão De filme de ficção científica Cara Ele é denso Ele tem uma discussão Foda Uma parada Muito filosófica Bem pesada E tal É um filme Muito bom Cara Com uma discussão Muito interessante O problema é que Hoje em dia Ele é muito lento Aí eles fizeram Esse Blade Runner 2049 2049 Isso mesmo Que ele é de 2017 Que foi feito Não achei tão ruim Assim Saca É porque o pessoal Também fica muito Chintinho Sabe Com relação a algumas coisas Porque hoje A gente tem Muita essa questão De filmes Muito de pancadaria Não sei o que lá Pra tentar atrair O máximo de pessoas Pro cinema O esquema que eles fizeram Nesse novo Blade Runner Eles diminuíram A filosofia Que tinha pesado No primeiro filme E aumentou a pancadaria Porque no filme Do antigo Blade Runner Tinha a pancadaria Sim Esse filme O espectro Que ele fica passando É mais cyberpunk Esse segundo filme Blade Runner 2049 Os dois tem Os dois tem Essa pegada Muito de cyberpunk Sim Com certeza Os dois tem Até mesmo Por causa da ideia Inclusive O primeiro Ele que Popularizou Essa questão De cyberpunk No ocidente Bom Este outro bloco A gente vai falar Sobre filmes De ficção científica Com invasões alienígenas Um filme Que eu achei Muito 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 Foda Na época Que a gente Discutiu Eu e o Marçal A gente conversou E teve as continuações Que a gente discutiu Também É Cloverfield Que ele veio Numa pegada Meio Que a gente já falou Daqueles filmes Que é handscam Que é filmado O cara filma Mesmo Que é tipo A bucha de bler A gente falou Do rec E tal Ele tem essa pegada E uma coisa Que eu vejo O pessoal criticando Desse filme Por incrível que pareça É só o final Que o monstro aparece A maioria da galera Fala assim Que o interessante Desse filme É o que Você não conseguir ver É a ansiedade De saber O que é que está acontecendo Exato Eu também acho Que aquela última partezinha Tirasse Eu acho que a pessoa Ia ficar com mais Aquela sensação De que No final do filme Do que Explicitar a coisa Eu também acho Mas tipo assim Pra mim não prejudica Se você for pegar Essa cena Que aparece o monstro Deve ser 30 segundos Um minuto De cena Que aparece o monstro Que a questão No helicóptero Aparece o monstro E o helicóptero cai E depois cai Uma bomba atômica Sem outros caras Eu gosto do universo Inteiro Do Cloverfield Que são todos os filmes Deles Eu achei que Foram muito bem feitos Eu já fiz uma crítica Com Elvis Com relação Segundo que eles Estão no espaço Como é que chama O do espaço O Cloverfield Paradoxo Eu odeio a forma Como eles resolvem Uma questão lá Que é a questão Que tinha sumido Um transformador Uma coisa assim Eu esqueci o que era E aí ele aparece Dentro do corpo Do cara Com as minhocas E aí o cara Tem que perder Um braço Aí o braço dele Tem vida No outro lugar São cenas Que eu tiraria Mesmo sendo Grande fã De ficção científica Tem hora Que o filme Quase vai Pro lado Da galhofa E essa parte Nesse filme Foi difícil Suportar Se eu não me engano O Cloverfield Paradoxo Foi o segundo filme Não foi? Foi o terceiro O segundo Foi aquele Rua Cloverfield 10 Exatamente Ele está No mesmo tempo Do primeiro Os três estão Na verdade Nos três filmes Acontece na mesma hora No mesmo momento Acontece um fato Que impacta Nos três filmes A questão toda É que no terceiro filme Ele passa em duas realidades Diferentes Só que em uma das realidades Acontece esse fato Que é a mesma realidade Dos outros dois filmes Entendeu? É bem interessante A discussão desse filme É bem legal Eu só acho assim Se verdadeiramente Os filmes tivessem Nascido Com a ideia De serem um só Eu acho que as coisas Estariam mais amarradas A gente coloca esses filmes De invasões alienígenas Porque Sempre quando a gente fala De invasão alienígena A gente tem Esse questionamento O alienígena Ele é bom Ou ele é ruim Então tipo assim A gente tem aqui Uma invasão alienígena Dois filmes aqui De invasão alienígena Que a gente não consegue Distinguir se ele é bom Ou se é ruim Aparentemente ele é boa Por exemplo O filme Distrito 9 E o A Chegada Pra mim O Distrito 9 Que é o que você falou aí Pra mim cara É o melhor filme De todos os tempos Com relação A uma chegada Barra Acidente Ou encontro Com uma raça alienígena É muito bom O cara começa E ele sai dos Estados Unidos Vai pra África do Sul Como é que eles conseguem Fazer um filme Que aquilo ali Não deve ter ficado caro Mas bem produzido É um filme que Quando termina Você fica com aquela Coisa assim Pensando Sabe aquele pensamento Voltando É porque ele tem uma discussão Que é válida Pra nós Hoje Enfim Foi há muito tempo Que o Walden O D2 falou anteriormente Do Expresso da Manhã Tem essa mais ou menos Essa discussão também Que é o que? No caso aqui A nave dos caras Estragam Faz uma aterrissagem De emergência na Terra Os caras Eles não vieram Pra dominar o planeta Eles são tipo Exilados De algum lugar Que acidentalmente Caiu aqui Entendeu? Cara É isso daí Que você falou Eles são tratados Como os exilados Que acontece hoje Como acontece com esse pessoal Que tem que sair do seu país Que tem que deixar tudo lá É exatamente isso Aí eles formam Os guetos de alienígena Ele é muito bom E o outro filme aqui Que também tem essa temática Alienígena Que veio Entre aspas Assim Na paz Que é A Chegada Que é um filme Que eu e o Marcelo Já discutimos bastante já Eu acho ele bem interessante O filme A Chegada Ele fala mais De uma questão De linguagem Tá bom? É por isso que tem Tem gente que Mas ele é pautado nisso Mas a discussão toda É o que? Como a gente tá levando O planeta hoje Como a gente tá levando A população do planeta hoje Porque tipo assim A discussão dele lá mesmo É o que? Véi Se vocês não mudarem A forma que vocês pensam hoje Sobre a humanidade Vocês não vão durar Ele faz toda essa questão De linguagem Porque eles colocam Aquelas naves Em pontos estratégicos E dão informações parciais Pra cada uma Pra quê? Pra forçar que todas as nações Se unam E compartilhem as informações Pra eles conseguirem chegar A solução Essa inclusive É a principal mensagem Do filme Exatamente Porque os alienígenas Que chegaram lá Eles vieram tipo Pra nós Humanos É de um futuro Só que pra eles Eles veem De forma diferente Pros humanos É um futuro Que naquele futuro Se a humanidade Não mudar Essa forma deles De pensar Essa consciência Que tem hoje Muito individualista Principalmente em termos De país E etc Não vai durar Entendeu? Essa é a discussão Daquele filme Uma parada interessante Que você comentou É que os alienígenas Eles não tem conceito De tempo É por isso que toda A linguagem deles É circular Então por isso Que eu falei Do foco da linguagem A galera tava tendo Muita dificuldade De entender O que eles estavam falando Porque eles não estavam falando Nem no futuro Nem no passado Afinal o tempo O conceito de tempo Não existe pra eles Então eles exploram isso Eles exploram como A linguagem Daquela espécie Consegue definir ela Essa questão deles lá A questão da linguagem Pra esses seres Ela tá tão evoluída Ela é totalmente Desvinculada do tempo São tão evoluídos Que ele não enxerga A questão de tempo De forma linear Então até a escrita deles É baseada na forma Que eles veem o tempo Que é meio que tipo Circular Dois filmes aqui também Que é Invasão Alienígena Mas os caras Não são tão bonzinhos Na verdade são três Que eu vou começar Pelo mais antigo aqui Que eu acho Que seja o mais antigo Que eu e o Marçal vimos Inclusive tem uma continuação Que na verdade Conta a história antes Que é o Enigma de Outro Mundo Que é um filme fodaço Filme muito bom E é antigaço Mas é um filme muito bom Que tem o Cutty Russell Esse filme começa Com o cachorro chegando Na base lá De um pessoal Que tá na Antártida Fazendo algumas experiências Aquele pessoal Que fica lá pra fazer Tudo científicos né Eu vi que esse filme Também é classificado Lá naqueles filmes De terror cósmico né Sim sim Exatamente O filme começa aí E esse cachorro Não era o cachorro Era uma entidade Que veio do espaço Que toma conta Do corpo da pessoa E o interessante cara Que o filme mais recente Que eles fizeram Desse universo Desse filme De Enigma de Outro Mundo Ele não conta A história depois Porque no final do filme Acaba A história teoricamente Acaba ali O que eles fizeram? O novo filme Conta a história antes Aí no final Desse novo filme É o início Desse filme antigo É muito louco cara Eu tive uma experiência Muito boa Com a continuação Porque não sabia Necessariamente Que era a A origem Pro segundo filme né E fui assistindo o filme Falei Porra gente Mas eu já vi Esse tipo de história Pô Mas os caras copiaram Na tora assim Aí cara Quando determinado Tempo do filme assim Tipo daquele estilo Pô Esse filme Deve ser a origem do outro E aí eu assisti o filme E é muito legal Como ele termina Porque aí ele dá O gancho pro outro filme Você pode colocar Os dois filmes em sequência Porque eles vão acontecer De forma assim Terminou o primeiro Que é o mais recente A história né Do primeiro é o mais recente Você pode emendar No antigo A história continua Tipo assim É linear mesmo É muito foda É muito foda E um outro filme Que é bem complexo também Com essa questão de invasão Alienígena Que é esse Aniquilação Que ele Tipo assim Ele tem uma pegada Meio assim De achegada Que os caras querem ensinar Mas eles também querem destruir A humanidade Quando eu assisti Aniquilação Só agora Com aquela discussão Que mandei pra vocês Aquele link Da questão do terror cósmico Do Lovecraft lá É que eu entendi A proposta De aniquilação Ele é outro Que é bem diferentão Cara Tem uma parte dele Que é muito doida Que é aquela parte Onde o bicho fala Você lembra? Aham Sim sim Aqui dele pra mim Foi o melhor do filme Porque é muito Aterrorizante né Você tá lembrado Do que eu tô falando? Que é a hora Que ela imita a voz Da amiga dela Pra conseguir Atrair ela Sim sim É tipo Ele recria né O aspecto da pessoa Pra conseguir comunicar Com ela né É Mas nessa hora Ela não tinha replicado Ela tinha replicado Um urso Um bicho muito grande Lá E aí o urso Começa a falar Com a voz Distorcida Da amiga dela Pra conseguir tirar Ela do lugar Aí aquela Ali foi fantástico É Então aqui dali É sinistraço Mas aí na hora Que eles estão lá Realmente naquele Na caverna Onde a tal da coisa Tava mas não tava Eu confesso que na época Eu não curti aqui dali Porque ficou estranho Aí depois é que eu fui entender Que a coisa também Não materializou não Porque ela olhou Pra um negócio Parecendo um vórtice Assim Na frente dela Ela se viu no vórtice E de alguma forma Tirou Acho que foi uma gota De sangue dela Alguma coisa Caiu lá E ela voltou Então assim A coisa em si Não materializou Ela só achou o canal Pra poder conversar com ela Bom O último bloco Filmes de ficção A gente vai falar Sobre os filmes de ficção Que acontece estritamente Ou grande parte dele No espaço Lógico Tem muitos filmes Que contam essa história De ficção científica No espaço Mas a gente elencou Alguns aqui Que a gente lembra Que a gente acha Mais interessante O primeiro aqui Eu acho que É um dos mais antigos É a série Alien Que é um filme Que é muito legal E cada filme Alien Pelo menos os antigos Assim Cada um tinha uma pegada Um pouco diferente Por exemplo O primeiro Alien O Otávio Passageiro Ele é um pouco mais De terror e suspense Aí o segundo filme O segundo Alien Ele é um pouco mais De ação E etc Então Cada filme de Alien Que teve um diretor Diferente Ele foi dando Uma cara diferente Pra aquele filme Da série E nesse filme A série Alien Acho que é Cigona Wilber Que ela chama Ela é a protagonista E ela foi crescendo Naturalmente no filme Tem um filme Acho que é o segundo Que ela tá O segundo ou terceiro Que a capa do filme É ela com uma menina Que ela resgata do lado Então assim Ali ela já tinha Engupado umas três vezes Já Já tinha desenvolvido Bastante Então ela já tinha virado A super fodona ali E é legal Cara Então assim Você vê uma protagonista Ou seja Uma mulher Fodástica E que não fica Antipático Igual a gente tem visto Em outros filmes Inclusive Tem uma outra personagem De um filme Que a gente colocou aqui Que é do Quinto Elemento Esse filme é muito bom Cara Ah Que esse filme é maravilhoso Que a personagem lá Ela fica fodaça E todo mundo entende Por que ela é fodaça Ela é fodaça Na verdade Ela sim Ela não fica Ela é Ela é Ela aprende Ao longo do tempo Na verdade Ela sempre foi Mas ela aprende Como usar As forças dela Tem uma cena Desse filme Que é tipo Tem uma Uma alien Que tá apresentando Uma ópera Enquanto isso Mostra Uma cena Dessa menina Dessa menina Lutando Enquanto ela Numa parte da ópera Sabe qual que é o nome Que eles deram Pra essa música The Diva Song O som da diva Por causa da menina Que tava lutando No meio do filme O cara Ele é bem Bem comédia Bem zoado Em alguns pontos Mas eu acho ele Muito bom Engraçado É um filme Que parece um pouco Do enigma De outro mundo Que é esse Vida Que tem vários Atores bons Né cara Nele É tipo uma nave Humana Que tá Sei lá Fazendo uma expedição Em algum lugar Encontra Uma parada rochosa Alguma coisa assim Vai estudar Ela dentro da nave E dentro dessa rocha Alguma coisa assim Tem um ser lá Que Que eles pegam Pra estudar também Ela começa a evoluir Muito rápido Começa a crescer Muito rápido Então uma conta da nave Matando todo mundo Uma parada Uma parada Ela vai assimilando Da mesma forma Vai assimilando Os organismos E vida É uma surpresa Assim muito agradável Cara É que é filme Que você não escuta falar Agora o pessoal Vai escutar Nunca Você nunca vê O povo falar Mas é um filme Muito foda Aí o filme Pô que legal O filme Tem as coisinhas Desagradáveis Cara Que é tipo assim Colocar barulhinho No bicho É o bicho Pula O bicho não tem garganta Velho Vai fazer barulho Não vai Saca É igual colocar os Transformers Ofegando Porra do bicho Não tem O robô não tem Pindão Velho Igual o tron Lá dos Vingadores Lá tem a boca mexendo Tomar no cu Ah velho Mas tipo assim Tem um personagem Que é do Ryan Reynolds Que ele é capa Do filme Mas quando você vê assim O cara morre Em 5 minutos de filme Você é caralho Cara É muito doente Esse filme é muito bom Também quando vi Eu e o Marcelo Discutimos bastante sobre ele Que foi uma surpresa Muito boa É um filme muito bom E o final é agradável O final tem uma surpresinha agradável Um outro filme que eu vi recentemente Que eu gostei Mas ele é meio lento Mas eu gostei Que é o Ad Astra Esse filme é com o Brad Pitt Eu achei ele meio lento Meio rastecido Eu achei a discussão interessante Mas ele é muito lento É um filme de drama Tipo assim Ele é um drama Com fundo futurista Sim Mas ele tem uma parada Muito interessante Essa parte de ficção científica Eu achei muito legal Esse negócio tem uma base na lua Porque a ideia realmente é essa Nossa hoje É tipo assim Ter uma base na lua Pra ir pra Marte Sempre fazer base Pra ir pra mais longe A ideia deles é fazer Ou faz na lua Ou faz entre a lua E a terra Esse filme tem essa pegada Mas ele é muito lento Uma discussão bem pesada Agora tem coisas nesse filme Que vale a pena ser respeitada Aí vamos também Nas partes boas Eu particularmente Não gostei do filme É um filme que não Não é péssimo Mas é um filme estranho Não, não valeria estranho Ele é Não me agrada Como ficção científica Mas tem umas partes Que tem que respeitar Aquela parte Daquela perseguição Dos dois carros Eu não lembro Que planeta que eles estão Que eles descobrem Que realmente existe Tipo uma facção terrorista E que aí Eles estão passando De uma estação Pra outra Naqueles carrinhos Tipo Se existisse um carro lunar E vem outro carro Perseguindo eles Então Isso Nossa, é muito foda Aquela parte É muito bem feita É muito legal Então tipo assim Tem umas partes Que é de perseguição Que você falou E tem umas outras partes Que é tipo assim Depois dessa perseguição Tem a parte Que eles vão decolar Com a nave Que é muito tenso também Toda essa parte de nave Que ele tá dentro da nave É muito legal também Que sempre acontece merda Coitado Esse filme Tipo assim Como que esse cara Consegue sobreviver Um último filme aqui Pra gente falar Que é um filme bem legal também Bem interessante Que é uma adaptação de livro Que é Perdido em Marte Que é um filme bem legal Mas um filme Que o Matt Damon Que ele tá perdido Em algum lugar Se você for parar Então tipo assim Esse filme é muito legal Cara Porque ele tem uma abordagem Bastante científica Em alguns pontos A parte científica dele É bem apurada É um filme bem legal Bem divertido É outro Pra mim Foi outra surpresa Sabe Quando eu vi o Matt Damon Eu falei Nossa Esse negócio Eles vão tacar Um monte de piadinha nisso Vai ficar um filme Não É um filme Que o cara Sobrevive e gasta Cagada né Literalmente Legal cara O filme vai rolando Assim É bom É outro filme Que é uma surpresa Ele é muito bom Caramba Ele é um filme Que ele consegue Entregar o que ele promete Tá ligado Pra fechar o tema Desses filmes de ficção Científica Qual que vocês acharam Mais doido Eu particularmente Gosto demais do Matrix Ah cara Pra mim Dessa lista aqui Tem dois filmes Que tá no meu top 3 Matrix E Terminador E Terminador Futuro 2 Cara Eu sou fã De Matrix Então pra mim Matrix é Muito fodástico Ficaria com Distrito 9 Também Cara Pois é Se eu fosse pegar Um outro Além de Matrix Eu pegaria o Blade Runner Porque eu gosto Dessa pegada Mais filosófica No seu Instagram Você gosta muito Dessa questão Também de Cyberpunk Eu gosto demais De Cyberpunk Então como ele Explora muito Esse universo É claro que vai Me atrair mais Matrix E o Blade Runner Bom Esses foram Alguns filmes Que a gente lembrou Que a gente tinha Colocado mais Dois blocos Que a gente ia falar Mas acabou que A gente já Ficou muito grande E tal A gente vai deixar Isso pra uma parte 2 Porque com certeza Tem filmes de ficção Científica Roda Que dá pra gente falar Mas a discussão Foi bem bacana Quem tiver outros filmes Nessa temática Que a gente colocou Aqui Espaço Invasão alienígena Futurista Comenta aqui No post Nas redes sociais Do Arsaneira Grátis Que a gente vai conversar O Arsaneira Pode Ele tá em todos Os sites de podcasts Que vocês costumam usar No Apple Podcast No Google Podcast No Spotify No Deezer No Youtube Também E em diversos outros Agregadores Então é só você procurar Com a Asneira Pode Que vocês vão conseguir Ouvir todos os nossos podcasts Também pelo site Asneira Grátis .com.br D2 As redes sociais E pra galera conversar Com a gente Então as redes sociais Twitter, Facebook Ou Instagram Só digitar Barra Asneira Grátis Segue a gente lá Pra receber sempre Atualizações Do nosso conteúdo Do nosso podcast Caso você queira Dar uma sugestão De episódio Ou mesmo Fazer um feedback De algum episódio Você pode entrar Em contato Pelo e-mail Contato Arroba Asneira Grátis .com.br Ou comentar No blog Asneira Grátis .com.br Meu Twitter Do Marçal E do D2 Vão estar Aqui na postagem Pra quem quiser conversar Apesar que eu acho Que o Marçal Nem usa mais Twitter Mas vai estar lá também Mas Marçal Obrigado pela participação Não sei se vai querer Participar pros próximos Pra algum outro tema Mas eu sempre vou Te chamar lá Pra saber Se vai querer participar Ou não Eu com certeza Prazer estar com vocês Apesar que eu acho Que o D2 Hoje ficou Muito acanhado Mas vamos que vamos Valeu D2 Pela participação Novamente Tamo junto Tamo junto Muito obrigado a todos E até a próxima Falou Dois filmes Que tá no meu top 3 Que é Exterminador do Futuro 2 Que a gente falou Tem dois filmes Que tá no seu top 3 Da lista Que a gente falou Que tá no seu top 3 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma